Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins e antes da nossa programação começar aqui, eu já quero fazer um pedido para você eu não costumava fazer isso, minhas inscrições estavam meio abaixas, mas para a glória de Deus a gente não pode ser tão orgulhoso e também não querer imitar os outros mas já começando esse programa, um programa para cima, um programa para cima para você se sentir bem nesses tempos difíceis, tempos de tudo fechado, tempos de turbulência mas eu já quero fazer um pedido para você, para você se inscrever neste canal vou fazer igual os outros pastores fazem, por isso que eu falei, não vou imitar não mas eu vou pedir, que está dando certo para eles, tem que dar certo para mim também já está dando certo, então você clica aí no gostei, olha só, antes do vídeo, clica no gostei já compartilha, já se inscreve, me ajuda, tá bom? porque às vezes você não chega, muitas pessoas, né, às vezes não assistem o vídeo todo não meu, mas todos, né, de outros pastores, eu não sou pastor, sou só irmão seu amigo, irmão em Cristo Jesus, como eu digo, né, irmão em Cristo Jesus, Lanterlings trazendo para você uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade uma palavra para você não ficar triste, mesmo nesses momentos tristes nós estamos vivendo uns momentos tristes, no qual o anjo da morte está aí fora, né está exterminado e repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo vamos falar de coisas boas, né, vamos falar de alegrias, palavras que nos confortam palavras que nos fortalecem, nos ajudam a sobreviver é, nós não estamos vivendo mais, nós estamos sobrevivendo nesses tempos difíceis, né então me ajuda aí, tá gente? Clica no gostei, clica no sininho, compartilhe, comente faz o que você achar que tem que fazer, mas assista o vídeo até o final, tá bom? porque você clicando no gostei, o YouTube vai me ajudar também a mandar o vídeo para outras pessoas que estão realmente precisando destas palavras de bênçãos na sua vida, tá bom? hoje é um dia muito, muito especial e eu quero ter uma palavra com você mas eu quero trazer palavras de bênçãos para a sua vida nós vamos usar muito a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada para nos ajudar neste momento de aflição às vezes você está bem, né mas eu sei que tem pessoas que estão passando muitos problemas difíceis, né o qual eu não vou nem me excluir, não eu estou bem, estou passando pelo mesmo que você está passando ou até mais, entendeu? mas o que acontece? Nós temos que ser fortalecidos nós somos fortalecidos em Deus, né porque Deus é o nosso Senhor a palavra de Deus permanece e não há nada nos céus nem na terra que não obedeça a sua voz, a sua palavra nosso Deus é poderoso e quer que nós nos relacionaremos nos relacionaremos nos relacionemos com Ele porque Ele é fiel, Ele é o nosso Deus Ele criou tudo, Ele disse Deus, disse Deus, haja luz e houve luz a palavra de Deus que Ele fala acontece Gênesis 1, 3 então a palavra de Deus que nos diz Deus diz para nós vamos, vou abençoar o meu povo a minha terra, vou curar a terra vou abençoar a terra conforme diz em 2 Cronicas 7, 14 mas Ele diz o que nós temos que fazer para que tudo isso aconteça entendeu? 2 Cronicas 7, 14 vou colocar na tela aqui toda a palavra para você para você ler, observar e saber do que realmente nós estamos falando porque Deus disse haja luz e houve luz e tantas coisas Deus a própria palavra de Deus fez quando Ele falou aconteceu, Ele disse haja montes, haja oceanos haja terra haja peixes no mar animais tudo o que houve foi através da palavra de Deus e aconteceu e Deus Ele tem todo o poder para isso Ele tem todo o poder para sarar a terra como eu falei vou deixar aí 2 Cronicas 7, 14 quando Deus diz Ele faz quando Deus fala Ele faz em meio a escuridão Deus ordenou que houvesse luz e desde que a luz passou a iluminar tudo não existe trevas a luz de Deus é poderosa a luz onde as trevas habitam quando chega a luz de Deus as trevas acabam as trevas e some é o que nós estamos passando nós estamos passando tempos tribulosos tempos de trevas é tempos de escuridão tempos de black down look down é fase vermelha fase roxa fase de ficarmos presos em casa não podemos dar moleza para esse vírus maldito invisível inimigo do povo inimigo do inimigo do povo normal do povo que não serve a Deus inimigo também do povo de Deus mas o Senhor nosso Deus está no controle de tudo a luz quando chega não existe trevas que possa resistir a luz de Deus é poderosa assim é a palavra de Deus também nos nossos corações ao ouvirmos que meditamos com a palavra de Deus somos iluminados pela sua palavra e não há escuridão em nossa vida e não há escuridão onde a palavra de Deus chega tudo que é de ruim sai em nome de Jesus a luz de Deus é capaz de apagar a escuridão e tudo brilha tudo clareia veja bem a noite você está aí a luz de Deus começa a despertar de manhã chega o dia então Deus Deus disse cubra-se como eu falei cubra-se a terra de vegetação plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies e assim foi o Gênesis 1.11 olha eu tenho aqui no meu quintal aqui umas plantações eu mesmo não planto eu morava na cidade mais ou menos grande né e vim pro interiorzão mas a cidade também no interior eu moro e tem um quintalzão eu planto batata doce eu tenho pé de vou olhar até assim pé de mamão pé de mandioca batata doce cará inhame eu estava plantando couve mas muito talagarta não quero não tem um pé de coco eu colhi laranja de monte coisas que eu planto às vezes eu mesmo vou lá e planto e colho entendeu é assim que Deus faz em nossa vida nós precisamos plantar sementes boas para colher frutos bons é porque é maravilhoso gente você poder ter um lugarzinho para você plantar uma uma verdura uma fruta né um espaçozinho quando você quando começa a florar você fica todo feliz ah já está florando vai sair o fruto tem pé de maracujá limão tudo né mas meu amado irmão é maravilhoso viu então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar olha só eu quero frisar bem nessa parte aqui então disse Deus né façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança prestem bem atenção porque Deus ele nos criou conforme a imagem dele de Jesus Cristo e do Espírito Santo por isso nós temos corpo alma e espírito o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança que Deus diz e que ele este homem domine sobre os peixes do mar sobre as aves do céu prestem atenção sobre os grandes animais de toda a terra sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão Gênesis 1 26 Deus disse isso a palavra de Deus nos diz o que está escrito e essa palavra está escrito na palavra de Deus que Deus disse isso domine o homem sobre os peixes do mar aves do céu mas em nenhum lugar aqui em nenhum lugar desta palavra eu vi que Deus disse que o homem domine sobre o outro homem eu não vi essa palavra mas o que está acontecendo hoje é isso mas a palavra de Deus não diz que você tem que dominar sobre o homem dominar o homem não existe isso mas hoje nós temos escravidão temos pessoas que mais políticos os políticos dominam querem dominar o mundo querem dominar os homens querem dominar tudo está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo nós temos um livre arbítrio e temos a nossa vontade de fazer e temos capacidade não precisamos ser dominados por outro homem por isso podemos sim ser nós somos escravos servos e filhos de Deus escravos façamos a vontade do nosso Deus o nosso Senhor por isso que nós ele não nos considera como escravos mas somos escravos somos servos somos filhos somos dependentes de Deus nós estamos a mercê daquele que nos criou porque ele é nosso pai e ele nos ama com todo o seu amor o seu coração se dobra sobre nós que somos pecadores mas o que aconteceu o Senhor nos fez conforme a sua imagem conforme a sua semelhança Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo e o homem pecou e perdeu essa imagem é o homem pecou ele se degradou percou perdeu a imagem essa imagem que Deus nos criou conforme a imagem de Deus de Jesus Cristo e do Espírito Santo o homem caiu Adão caiu pecou perdeu a imagem sim por isso entenda bem quando quando Adão teve seu primeiro filho e voltando até para os nossos dias para todos os acontecimentos que aconteceu na terra o que aconteceu e acontece hoje também você pode falar olha só mas é mesmo o que que acontece Deus nos criou conforme a sua imagem conforme a sua semelhança você lembra eu já vou chegar nesse assunto para você para você entender melhor ainda eu gosto de explicar as coisas mas bem explicadinha nos seus mínimos detalhes né conforme aquele programa falava mas o que acontece Deus ele nos criou conforme a sua imagem conforme a sua semelhança de Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo assim Deus nos criou e nos deu sopro de vida e nós nos tornamos tornamos alma viventes isso aconteceu nós estávamos conforme a imagem de Deus conforme a sua semelhança Adão pecou Eva pecou e perdeu essa imagem por isso quando Adão teve seu primeiro filho o filho dele foi a imagem dele Adão que teve o filho né primeiro filho teve Abel e Caim depois teve sete né mas teve sete o nome do filho de Adão era sete também né então o que acontece o filho de Adão saiu devido ao pecado de Adão devido a perca da imagem do Senhor ele teve um filho conforme a imagem dele é o que acontece hoje hoje nós vemos assim o pai ele os pais né as mães tem os filhos né bênçãos de Deus em nossa vida nossos filhos mas o que acontece esse filho ele nasceu conforme as vezes as vezes muitas vezes não né meio embaçado mas as vezes esse filho sai conforme a imagem do seu pai e conforme a imagem da sua mãe é por motivo disso tudo mas o Senhor Jesus Cristo nos resgatou ele nos resgatou e conquistou de volta tudo o que nós perdemos através do pecado de Adão o Senhor Jesus Cristo nos deu de volta nos deu a salvação nós nos tormamos novamente a imagem e semelhança de Deus pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz que maravilha é poder ouvir isso que maravilha poder saber que o Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus é o Todo-Poderoso que nos dá vida ele escreve o nosso nome no livro da vida ele perdoa o mais importante ele perdoa os nossos pecados ele nos salva e nos dá vida eterna mediante a nossa aceitação ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida que maravilha Deus é maravilhoso fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus temos o poder de criar coisas passamos conhecimentos e dominamos tudo o que há na terra tudo o que há na terra dominamos mas o homem acreditou mais um pouco ele falou vamos dominar tudo mas vamos dominar o homem também vamos dominar a mulher a família brasileira as crianças vamos dominar tudo coisas que não agradam o coração de Deus você tem que ser humilde na presença de Deus você é servo é escravo não importa a sua sua condição financeira você é igual a todos olha aí o lockdown olha aí o o covid o que o covid fez juntou todo mundo na mesma panela pobres ricos pessoas de cores de religião credo raça cor religião não importa todos iguais esta condição é a prova do quanto o homem é importante na criação divina Deus nos criou nós somos importantes para Deus mesmo do jeito que nós somos pecadores terríveis terríveis de tudo que passou o mundo desde a fundação do mundo até o final que vai ser no apocalipse tudo somos terríveis mas Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para resgatar tudo ele enviou porque ele nos ama demais para dar o seu filho para morrer por nós tudo foi criado para nos abençoar para nos agradar para que nós possamos ser felizes sabemos deste amor de Deus por nós devemos reconhecer o quanto ele já fez por nós antes de tudo ele já nos amava antes de sermos criados ele já nos conhecia já nos amava nós temos assim uma aliança com Deus meu amado irmão minha amada irmã família brasileira hoje é um dia especial um dia de você ouvir a palavra de Deus a palavra de bênçãos na sua vida não fica ouvindo coisa aí de você liga a televisão é só morte óbitos é coisas terríveis difíceis que vai entrando na sua cabeça você vai ficando triste cada dia mais triste cada dia mais triste só notícias ruins o que você tem que fazer ouvir coisas boas muitas pessoas se interessam sim em ouvir as coisas de Deus mas a maioria ela não quer saber nem da palavra de Deus não quer saber das coisas de Deus esperamos que um dia tudo isso mude que as pessoas tenham mais interesses em ouvir a palavra de Deus em buscar a presença de Deus na sua vida em aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador meu amado irmão nós temos uma aliança com Deus Deus fez uma aliança conosco antigamente quando eu estava na igreja católica nos começos nos anos 80 no começo da minha caminhada com Cristo eu fiz até uma música que eu não lembro mais daquele tempo e ela falava dessa música falava da aliança que Deus fez aliança com Adão com Abraão com Noé Deus fez aliança com muitas pessoas e hoje Ele faz essa aliança conosco faz essa aliança conosco e nós temos um sinal da aliança toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens olharei para Ele e me lembrarei da aliança eterna olha é uma aliança eterna que Deus faz não é aliança para hoje para amanhã só não é uma aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra é para todos concluindo disse Deus a Noé o Senhor falou com Noé Deus disse a Noé este é o sinal da aliança que estabeleceu o nosso contato é o sinal da aliança que estabeleci entre mim toda a forma de vida que há sobre a terra toda espécie de vida os animais os peixes tudo que Deus criou é uma aliança então você tem o arco-íris eu até estava falando que até estava falando que certo dia eu estava fazendo aqui estava aqui em casa fazendo um programa aqui né eu estava na minha casa mesmo fazendo um programa e estava começou a chover né uma chuva uma chuva grossa aquela chuva pesadona mesmo sabe começou a chover essa palavra que eu li para você está em Gênesis 9 16 e 17 do arco-íris que Deus fala com Noé só para você pegar sua Bíblia e conferir junto comigo é bom para para você não ser enganado tem muitas pessoas que enganam às vezes até os crentes que não lê a palavra então tem que ler a palavra e acompanhar a Bíblia aí como eu estava falando eu estava fazendo o programa e a chuva uma chuva pesada mesmo tudo aí eu olhei aqui assim quando eu vi vejo o arco-íris aí eu falei caramba que arco-íris lindo né aliança de Deus conosco aí eu saí lá fora eu saí lá fora e filmei esse arco-íris mas gente para o meu espanto esse arco-íris parecia estar bem pertinho de mim no mínimo um quilômetro um quilômetro até perto né um quilômetro um quilômetro e meio vendo arco-íris assim e eu falei caramba meu Deus que benção esse arco-íris é um sinal é um sinal entre Deus e os homens pode ser até um sinal de que Deus está exterminando esse covid até eu dei um sorriso assim mas depois me veio assim Deus ele pode mover e fazer as coisas do jeito que ele quer não é do nosso jeito é do jeito que ele quer e esse arco-íris bem pertinho aqui da minha casa bem pertinho de mim eu falei meu Deus glória a Deus porque eu moro num descampado aqui né é um bairrozinho assim gostoso de morar tranquilo graças a Deus né mas ele você olha pra frente você vê chácaras ver campos descampados as pessoas passam o trator e deixam descampado e esse arco-íris está bem num campo que é bem pertinho da minha casa eu falei meu Deus do céu que coisa mais linda né então é a aliança que Deus fez conosco eu vou colocar esse vídeo aí pra você ver tá a filmagem que eu fiz no celular corri lá e filmei se eu tivesse pego bem no começo você ia ver ele bem mais pertinho mesmo porque depois ele vai sumindo né mas foi muito lindo viu Deus é fiel em suas promessas depois do dilúvio Deus prometeu que não destruiria a terra com água jamais quando Deus fala ele cumpre quando olhamos o arco-íris vemos a promessa de Deus e o seu cuidado ao manter a sua palavra o que Deus nos prometeu ele cumpre a sua bondade foi além do arco-íris ao entregar o seu próprio filho por amor Deus nos deu entregou o Senhor Jesus e o Senhor Jesus é a nova aliança como eu falei a nova aliança que Deus nos resgatou para que possamos ter de volta a sua imagem a sua semelhança é a nova aliança entre nós e o Pai a nova aliança entre nós e Deus é Jesus Cristo é o único caminho a única maneira de você chegar até o Senhor nosso Deus é através do Senhor Jesus Cristo não existe outro não existe outra forma de você conversar com Deus conversar com o Senhor Jesus Cristo é só através de Jesus mesmo não existe outros caminhos meio termos cortar caminho como a gente faz vamos pegar um caminho mais curto não existe isso com Deus é só Jesus Cristo você está orando a Deus você quer orar a Deus pedir alguma coisa para Deus você pode pedir o que você quiser não estou falando que você vai ser atendido estou falando que você pode pedir o que você quiser o que as pessoas pedem mais hoje pedem casa carro apartamento empresa é o evangelho do pidão que só pede coisas impossíveis que não servem às vezes para ele mas Deus Deus é sábio é atento aos nossos pedidos Deus Deus ele vai olhar um coração simples tenha seu coração simples na presença de Deus Deus vai te atender mas naquilo que você está precisando você não está precisando um carro e está pedindo um carro importado um carro de luxo um apartamento uma empresa ah senhor eu aceitei a palavra de Deus e paguei minhas contas todas fui no banco e chegou lá e tinha um dinheiro na minha conta que eu nem sei de onde veio eu peguei eu já vi testemunho assim é coisa feia não pode você está roubando você está sendo um assaltante o que acontece chegou um dinheiro na sua conta caiu um dinheiro na minha conta eu não sei de onde veio procura saber com o gerente seu gerente caiu esse dinheiro aqui na minha conta eu queria saber o que é isso aqui o gerente tem o laudo histórico lá todinho do extrato da sua conta no banco e ele vai te explicar esse dinheiro aqui foi um financiamento que você fez não caiu mas agora caiu aí você fala não estou tudo bem então é meu vou pegar mas se não fosse eu não pegue porque você está sendo você está roubando é o cara a mulher uma mulher chegou e falou que foi no banco tinha uns dois mil reais na conta dela entendeu ela pegou e tirou o dinheiro usou e não era dela entendeu às vezes o banco errou e não era dela você está roubando tem que saber de onde que veio o dinheiro e se é seu mesmo se cair na minha conta que está zerada vai ser uma maravilha mas mesmo assim eu tenho que saber de onde que veio quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador você aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida você vai acabar com esse negócio de ficar dando golpe de dar uma de MacGyver e ficar passando o pé nos outros sabe no reino de Deus não existe isso Deus vai te dar tudo aquilo que você vai precisar Deus vai te dar mas você dar nó em pingo d'água jamais Deus não vai permitir você não vai mais dar nó em pingo d'água não vai enganar mais o seu irmão você vai ser uma pessoa melhor é isso que o Evangelho de Cristo nos ensina entendeu é isso que o Evangelho de Cristo nos ensina outra hora quando eu morava lá na Baixada Santista morava lá em Cubatão eu ia no feirão lá tinha um feirão que a gente vendia coisa lá vendia coisa e arrumava um dinheirinho aquele tempo a gente arrumava mas ali era uma enganação gente meu Deus do céu graças a Deus que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor de Salvador parei com isso mas eu enganava os outros os outros me enganavam como assim a gente vendia o aparelho dizia que estava bom e não estava aparelho de som televisão algumas coisas vendia e celular e as vezes não estava bom entendeu e também comprava o cara enganava a gente também uma vez eu troquei troquei um projetor um era aquele tempo era de fita até esqueci o nome a coisa tão antiga vídeo cassete um vídeo cassete que passava filme de fita lembra? eu comprei um novinho na casa troquei com um colega meu por um transmissor de vídeo tipo aqueles transmissor de filme de cinema só que aí eu troquei meu amigo cheguei lá em casa o vídeo cassete novinho eu dei pra ele peguei o projetor fui passar o filme não tinha filme não existia não passou nada fui enganado porque eu não sabia então acontece muito na vida da gente mas Deus nos perdoa então era um enganando o outro mas a medida que você aceita o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador na sua vida você para com isso não existe mais esse tipo de coisa na sua vida Deus ele o Espírito Santo clareia sua mente você vai parar com tudo todas as coisas erradas que você fazia você vai parar por isso meu amado irmão minha amada irmã hoje nesse programa especial traz uma palavra de descontração também uma palavra de descontração uma palavra de ânimo para que a gente possa ter dias melhores não adianta a gente ficar só mais as televisões que está trazendo muita tristeza na vida do povo e a gente se sente triste com todos os acontecimentos pessoas passando quando nós pensaremos que iríamos falar de fome em nossos tempos nós estamos falando de fome gente que não tem o que comer gente que não perdeu seus empregos não tem como sustentar sua casa sua família pagar o seu aluguel às vezes estão indo até para a rua é coisa triste o governo não ajuda não tiram os impostos fecha tudo look down fase roxa nós vamos agora hoje nós vamos até o fim do mês agora de março em fase roxa tudo fechado crianças se arriscando nas escolas mas parece que fecharam tudo é perigoso mandar as crianças para a escola só o governo que não vê isso até os próprios médicos que trabalham com essas coisas de vírus infectologistas fala fecha tudo governador fecha tudo entendeu o governo federal fecha tudo mas não querem fechar porque senão a economia quebra então nós estamos vivendo uma situação difícil uma situação difícil então temos que quem vai nos confortar quem vai nos animar quem vai nos fortalecer é só Deus mesmo o único caminho a única solução é buscar a Deus urgentemente gente temos que dobrar os nossos joelhos na presença do nosso Deus pedir a Deus clamar mas não é só eu não é eu você eu estou fazendo a minha parte espero que você esteja fazendo a sua clamar a Deus para Deus exterminar esse vírus para Deus exterminar essa peste para que o governo tenha forças vamos orar pelos nossos governantes pelos poderes constituídos todos foram constituídos por Deus entendeu todos os governos todos os nossos governantes todas as pessoas da justiça até os ministros do STF governadores os prefeitos vereadores senadores deputados ministros presidente tudo constituído por Deus temos que orar por eles por todos mesmo que você não seja a favor do que o cara está fazendo das coisas que estão fazendo alguns fazem coisas certas mas a maioria tudo errado mas temos que orar porque se nós não orarmos deixar para lá não deixa para lá o problema deles que se vire não é assim não temos que orar por eles para que Deus fortaleça-os e para que nós possamos ser uma nação mais felizes na presença de Deus com governantes justos governantes que não sejam corruptos e parem de roubar o Brasil roubaram tanto o Brasil o que nós estamos passando hoje sofrendo foram porque roubaram os governos anteriores roubaram o Brasil todo muitos políticos às vezes vê a televisão um politiquinho que não tem nem não tem nem significância nenhuma para nada para ninguém políticos sem de nada a polícia vai lá 30 milhões de reais engavetado meu Deus do céu é isso que está acabando com o Brasil quantas corrupções quantas fraudes contra o INSS que é o protetor Deus é o nosso protetor o INSS é o protetor das pessoas de mais idade que trabalharam tanto na vida e hoje precisam das suas aposentadorias mas mesmo assim existem corruptos sem vergonha os que dão fraudes nesse no INSS e deixam os aposentados às vezes até sem um salário justo por isso por quê? por causa da corrupção é a corrupção que mata mais do que o covid a justiça brasileira tem que ser feita tem que ter justiça verdadeira pra punir punir esses corruptos mas o que que estão fazendo? estão soltando tudo já então meu amado irmão minha amada irmã nós estamos em tempos difíceis viu? tempos difíceis temos que orar a Deus entregar o nosso Brasil entregar o nosso povo nossa população nas mãos do Senhor nosso Deus para que Deus conserte tudo isso sabemos que o Senhor Jesus Cristo Ele está voltando Jesus Cristo em breve mas muito muito em breve voltará para buscar o seu povo voltará para buscar a sua igreja e nós precisamos orar e pedir a Deus ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus Cristo porque a nossa situação está difícil demais está difícil nós não estamos aguentando mais passar por tudo o que nós estamos passando ora vem Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua igreja vem buscar o seu povo quando o Senhor Jesus Cristo vir e levar o seu povo levar a sua igreja toda essa corrupção esses malditos acontecimentos que estão acontecendo cessará tudo cessará tudo passará menos a palavra de Deus que jamais passará então meu amado irmão minha amada irmã estamos chegando ao final do nosso programa pedindo a você que nesse dia especial nesse dia de bênçãos na sua vida erga a sua cabeça foi um programa descontraído hoje é um programa de descontração para você fazer uma reflexão na sua vida aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida estamos chegando ao final espero que essas palavras tenham ajudado você a fazer uma reflexão na sua vida Deus abençoe você sua casa toda a sua família que você tenha dias prósperos dias de bênçãos Deus abençoe sua casa sua família sua vida que dê muita saúde paz prosperidade que você tenha emprego tenha dinheiro para pagar suas contas comprar comida para sua casa e alimentar toda a sua família tá bom eu sou seu grande amigo seu irmão em Cristo Jesus Lanterlinski volta a te fazer mais um pedido inscreva-se no meu canal o nosso canal é o canal de bênçãos inscreva-se e também clica no sininho no gostei para que o Youtube nos ajude e compartilhe comente vamos interagir juntos para que nós consigamos aí mais de mil inscrições já temos temos bastante já passamos de 500 com a sua ajuda e vamos chegar a mil para a gente fazer live conversar bater um papo interagir com o nosso canal tá bom Deus abençoe você e até o próximo vídeo tem mais dois vídeos aí assistam se você puder e que Deus abençoe sua vida tchau tchau paz do Senhor Jesus Cristo para todos tchau tchau vida de amor linda de amor tchau